Música Bom, fala da equipe do Corinthians do Católico, está por aqui o professor, o Elvison A equipe, infelizmente, diante da equipe do Furacoro, não conseguiu passar, né? É, com certeza nós tentamos até o fim aí, tentamos até o fim Mas, infelizmente, não saímos com resultado positivo, trabalhar no decorrer da semana Para no próximo jogo, para sair com resultado positivo O que foi que faltou, professor, para que a equipe pudesse ter conquistado um resultado positivo? Nossos dois melhores atletas estavam machucados, Romero Casinhas e Robinho Casinhas Estavam machucados, infelizmente, mas se Deus quiser, no próximo jogo, o resultado vai ficar junto aí O que você vai pedir para os seus jogadores? O que você vai passar durante essa semana, já visando o próximo compromisso? Passar para eles, trabalhar agora, ter mais calma, ter mais calma E o jogo, são três resultados, tem um empate, tem uma derrota E quando sair perdendo o jogo, tem que ter calma, se adequar dentro de campo e ir para cima dos adversários Essa derrota, deixar a equipe um pouco abalada ou é naturalmente? Não, 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 tudo positivo, tudo positivo, a gente vai trabalhar A gente sabe que nós temos uma forte dívida, botamos na Copa da Amizade para chegar e ser campeão É trabalhar e levantar a cabeça no decorrer da semana, trabalhar forte Próximo jogo, próximo jogo Bom, professor, agradeço a sua participação aqui no canal do Roberto Silva Eu sou sempre uma alegria conversar com você Obrigado, obrigado